Convidamos o Nunes, né? O Nunes estava com data marcada aqui, não compareceu, ele cancelou por algum motivo pessoal, enfim, cancelou a entrevista, né? Mas, marcamos hoje com Guilherme Boulos e ele veio. Então vamos chamá-lo agora, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL! Tudo bom? Bem-vindo, Boulos. Tudo bem, Boulos? A satisfação está aqui com vocês. Boulos aqui com a gente, tem pergunta pra caramba. Está até mais magrinho, Alô. A correria, eu nem te conto. Afinou, cara. Está emagrecendo. Está emagrecendo ainda. Quer emagrecer, seja candidato. Tutu, eu emagreci, mas quem afinou foi meu adversário, que fugiu até aqui do chupinho. Ainda mais de debate. Esse bolo não perde o trem. Não perde o trem, mas nem a pau. Muito bem. Gente, olha, se você quiser fazer uma pergunta pro Boulos também, tem o chat do canal Chupim do YouTube. Você entra no YouTube, faz a sua pergunta pro Boulos. A gente só pede o respeito. Se você pensa de uma maneira diferente, né? Ah, eu penso de uma maneira mais de direita, sei lá. Não venha com agressão. Pergunta. Debate. Entendeu? O debate, gente. Quando a gente debate ideias, todo mundo cresce. Né? Então, vamos usar inteligência e pensar em São Paulo. E não, né? Em direita, esquerda e em polarização. Bom, vamos... Eu quero começar a fazer a pergunta pra você, Boulos. Bora, Bebi. Um dos grandes desafios em São Paulo é com relação aos jovens, que cada vez mais é facilitado por traficantes, por oportunidades para se desviarem, né? Seja levar droga, transportar, né? Sim, ser aviãozinho e por aí vai. Exatamente, né? E aí, tem muita falta de incentivo no estudo, em especializações, em empregos e muito mais. Mas eu queria saber, caso você leve aí a Prefeitura de São Paulo, o que você vai fazer de especial destinado pra esse público? Muito bom, Bebi. Cara, assim, eu acho que a minha diferença pra o meu adversário e pra outras pessoas que estão na política é que tem gente que prefere, assim, deixar o jovem ali a própria sorte. E aí, cês sabem, cabeça vazia, cara. Aí... Oficina do demônio. É isso. O cara vai pro caminho errado, aí depois fica apontando o dedo. Ah, é isso. Pra apontar o dedo tem um monte de gente. Eu acredito num caminho que a gente se antecipe, não deixa o pior acontecer, o cara ir pro crime, o cara ir pra droga e estenda a mão antes. Então, o que que eu pensei? Duas propostas que a gente fez. Uma que a gente já tinha desde o primeiro turno, outra que eu incorporei da Tabata, que foi candidata no primeiro turno e a Tabata declarou apoio a mim agora no segundo turno. E tinha uma proposta... Eu fui ver as propostas da Tabata e falei, cara, tem muita coisa boa. Até porque, eu acho assim, não dá pra gente ir na política... Ah, porque o cara é adversário. Se ele tem uma proposta boa, você vai ficar de birra e não vai aceitar porque é do seu adversário. É lutar contra a cidade. Não tem isso. Então, primeiro, a proposta que a gente já tinha, a gente chamou de Céu Profissões. Todo mundo conhece o Céu. Acho que quem tá ouvindo, assistindo a gente, conhece o Céu. Teve um... Ou teve um filho que estudou no Céu, ou conhece alguém que estudou no Céu, que foi a Marta Suplicy que fez quando foi prefeita. Foi uma das razões que eu chamei ela pra ser minha vice agora. Porque o Céu foi uma proposta, assim, que funcionou muito, gente. Eu e o Arthur, a gente fez um show no Céu de Morro Doce. Morro Doce, exato. Morro Doce. Exato. Abração pro Morro Doce. Maravilhoso. E ali, a Marta fez o Céu. O Céu foi incrível. Muitas crianças, pela primeira vez, entraram na piscina, entraram no teatro. Foi dentro do Céu. Só que o Céu tem um limite. O Céu tem um limite. O Céu tem um limite. Ah, virei poeta aqui no chupim. O limite do Céu é que ele só vai pras crianças até 14 anos. Criança e adolescente. Porque ele tá ligado a ensino fundamental. E a prefeitura cuida só até o nono ano. O que a gente pensou? Na parte dos jovens, o que a gente faz pros jovens a partir de 15? E aí, a gente pensou meio que um Céu 2.0. Que a gente chamou de Céu Profissões. Então vai ser um equipamento como se fosse o Céu, na periferia. Só que o objetivo dele vai ser formar a rapaziada pra profissões que são as profissões do futuro. Que na verdade já são do presente, se a gente for ver. Por exemplo, economia digital, programador, designer, inteligência artificial, robótica, TI. Essas profissões hoje têm, assim, uma demanda e o salário é bom. Exato. E tem uma demanda tremenda e falta qualificação. Você vai ver um curso pra uma profissão dessa? Um curso numa faculdade privada ou num ensino técnico privado? 4, 5 pau. É caro. É caro. Então, a gente fornecer isso pro jovem da periferia, poder fazer. A prefeitura dando essa oportunidade. Dando uma chance. Agarra sua chance, pô. E vai ter Wi-Fi livre, estúdio de audiovisual, ilha de edição, que é a formação na prática. Toda estrutura. Toda estrutura. A prefeitura de São Paulo tem dinheiro pra fazer isso, Bebi. Porra, que nós temos o maior orçamento da história. Então, assim, tem estrutura. Então, o Céu Profissões, nós vamos fazer 12 nos 4 anos de mandato. Pegando as regiões. Qual foi o critério? Ah, Boulos, 12 por quê? É a região que você gosta mais, gosta menos? Não. Nós pegamos as regiões que tem maior índice de desemprego entre jovens. Onde tem mais desemprego de jovens? Que tá nas periferias. E a gente selecionou esses bairros. E já estamos vendo, inclusive, terreno. Às vezes a prefeitura tem outro. Você vai ter que desapropriar o terreno, que é o processo judicial, pra poder fazer o Céu Profissões. Então, essa é a primeira proposta que eu vou fazer. E vai dar essa oportunidade pro jovem seguir. Pra ele agarrar essa oportunidade, cara. Isso é futuro. A outra que eu falei pra vocês, que eu peguei da Tabata, é um programa que ela tinha chamado de Jovem Empreendedor. Porque tem muito jovem hoje, que o cara não quer mais, assim, trabalhar tradicional de CLT, de trabalhar numa empresa. Mudou a mentalidade. De ser empregado 8 horas por dia. Ele quer fazer o negócio dele. Mudou. Mesmo nessa área do audiovisual. O cara quer, sabe, produzir o negócio dele. Ter o equipamento dele. Montar a empresinha dele da área. Então, essa ideia de fortalecer o empreendedor. Porque o empreendedor hoje, quem tá escutando a gente e trabalha nisso, não tô falando só de digital, não. Trabalha como empreendedor. E mesmo o pequeno comerciante. A pessoa sabe que hoje a prefeitura só aparece pra pagar boleto. Cobrar boleto. Certo? A verdade é essa. A prefeitura não aparece pra dar um empurrãozinho, pra ajudar. Você fica a própria sorte e a prefeitura aparece pra cobrar o boleto. E aí? PTU chegou. Sei o que chegou. Então, a ideia é que a prefeitura apareça pra dar um crédito. Então, a gente dá um crédito pra esse jovem. E aí, quando fala em crédito, a cabeça das pessoas já vai pra um negócio. Puta, não vai exigir. 200 milhões de documentos. A burocracia trava. Eu até brinco. O grande empresário consegue crédito em qualquer banco privado. E até com uma taxa de juros mais favorável. Porque vai dizer, não tem risco. O cara é bom pagador. Cara, o pequeno, que é quem gera emprego, a maior parte dos empregos, que 70% dos empregos na cidade são de pequenas e médias empresas, o pequeno não passa nem na porta giratória do banco. Trava pra ele. Então, a ideia desse crédito é ser sem burocracia. Basta a pessoa temei. Temei. Nós não vamos consultar o passado. Seu bisavô tinha renda. Para com isso. Se a gente quer dar uma oportunidade, não tem que dificultar. Facilita. Então, dá esse crédito pra pessoa montar a sua primeira empresa. Ou quem já tem a sua montada. Dá uma fortalecida, um up aí na empresa. Dá pra fazer. Então, essas são as duas propostas que a gente formulou principais para os jovens da cidade de São Paulo. Você vai dar, de um lado, a oportunidade do cara se formar numa profissão que hoje o mercado tá pegando. Porque não adianta pensar a formação antiga. Ah, vou formar... Assim, cara, na marcenaria, são profissões importantes e tem. Mas hoje... Tecnologia. Cara, hoje a cidade de São Paulo não é mais indústria. Hoje a cidade de São Paulo é serviços, é serviços tecnológicos. Todas as grandes metrópoles do mundo são assim. Então, você tem que pensar com essa cabeça. Que é o céu profissões e apoiar quem quer empreender. É nesse caminho que nós vamos. Boa, Guilherme. Guilherme Boulos aqui no Chupim na Metropolitana. A gente vai pra um break, mas continua aqui no canal Chupim do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta na Metropolitana também. Que tem muitas, muitas perguntas para o Guilherme Boulos. A gente volta já, já. Tutu? Pergunta o seguinte, candidato. A gente tá num momento em São Paulo que a gente percebe que luz é o que falta. É verdade. A energia está bem caótica. A tempestade que aconteceu há um tempo atrás, numa sexta-feira, em meia hora, menos, aliás. Destruiu a cidade de uma forma que muita gente passou a semana sem luz. O que que é da prefeitura? O que que de fato é de responsabilidade? Que você pode falar como candidato que isso não vai mais acontecer? Tutu, eu tenho dito que o Apagão aqui em São Paulo tem uma mãe e um pai. A mãe do Apagão, todo mundo sabe que é a Enel. Essa empresa, cara. Eu já tinha raiva da Enel antes do Apagão. Por quê? Porque começava a chegar umas contas, teve um dia, sou eu, minha esposa e minhas filhas em casa. Cara, um dia chegou uma conta mil reais. Aí falaram, vai ver se tem gato de energia. Chamei a Enel, falei, cara, tem algum problema. E é um sacrifício, até o cara cheguei na tua casa, atendeu o chamado, protocolo. Fui lá, não tinha nada. Recorri, no final eu tive que pagar a conta. E era absurdo. E um monte de gente fala isso. E o que que a Enel fez? Por que que ela é responsável? Privatizou. Depois que privatizou o serviço, ela, pra poder aumentar o lucro e dar o dinheiro pros acionistas, foi 40 bilhões só o ano passado, que ela liberou pros acionistas, ela fez o seguinte, diminuiu o número de funcionários. E dobrou o tempo médio de espera pra fazer uma religação na cidade. Aí não tem funcionário pra poder ir lá. Então, a Enel é um problema e eu vou trabalhar como prefeito a partir do ano que vem pra que essa empresa não continue em São Paulo. Tem que sair. Hoje nós temos um prefeito que é um cara fraco, um cara que não tem peito pra ver e nem vir numa sabatina, nem vir num debate. Então, ainda mais enfrentar a Enel. Fico imaginando se o Ricardo Nunes gagueja em debate, imagino na reunião com o presidente da Enel. Deve estender o tapete vermelho pro cara. Então, trabalhar pra tirar a Enel. Agora o apagão tem um pai. Por que que eu digo que o pai do apagão é o Ricardo Nunes Tutu? Onde a prefeitura pode fazer? A prefeitura tem que fazer a sua lição de casa, que é poda e manejo de árvore. Vou dar um exemplo prático pra vocês. O dia que teve o apagão na sexta-feira que você falou, cara, minha casa ficou sem luz até domingo, fim do dia. Lá no Campo Limpo. Aí eu fui, começou a chegar um monte de gente no zap. Cara, aqui tá sem luz, aqui deu um problema. Aí uma liderança comunitária lá do Morro da Lua, perto de Jardim Gá, dona Olga me ligou e falou, Boulos, cara, aqui caiu uma árvore em cima de uma van escolar. Eu falei, pô, eu vou pra lá. Isso sábado de manhã. Eu fui lá, a árvore tinha criança na hora. Foi por Deus que não aconteceu nada mais grave. Mas a árvore caiu, caiu em cima dos fios. A comunidade ficou sem luz até segunda-feira. E quebrou a van e quebrou um carro de um motorista que teve que ir pro hospital. Ela tinha pedido a remoção da árvore pra prefeitura há dois anos. Dois anos. Aí você liga num 5-6. Quem já tentou fazer isso sabe o que eu tô falando. Você liga num 5-6, aquela coisa não vai, não vem. Quando aparece alguém, não faz. O prefeito de São Paulo tem que fazer a sua lição de casa. É o mínimo. Cuidar da cidade. Poda e retirada de árvores é responsabilidade da prefeitura. Ele ficou dizendo, ah, não é minha, não é minha. Eu até falei, é a culpa do Lula. Eu falei, ô Ricardo Nunes. Falei num debate que teve, num que ele apareceu. Falei, cara, você não poda árvore e o culpado é o Lula? Ele falou, não, mas é a Enel que tem que podar árvore. Eu achei estranho. Ele falou, eu tenho um convênio. Aí eu fui ver o convênio. O convênio diz que a Enel tem que desligar a luz perto da rede elétrica. Lógico, porque o funcionário da prefeitura não vai ir lá podar árvore e morrer a 30 centímetros do fio de alta tensão. São 14 mil volts que passam. É isso. Mas tudo bem, o papel é só desligar, mas é a prefeitura que remove a árvore. Tem um contrato da prefeitura, um convênio assinado com a Enel em junho desse ano, que eu até mostrei no último debate e publiquei na rede social, em que a prefeitura assume a responsabilidade de remoção das árvores. E não fez. Então, por isso, tem mãe e tem pai nesse apagão. Eu, como prefeito, vou fazer. O que dá pra fazer pra melhorar a poda? Além de fazer o lógico, que é ter mais funcionário, é contratar, é atender os pedidos com agilidade. Cara, eu fui conhecer outras cidades do mundo. Experiências do que os caras fizeram. Hoje tem um sistema em várias metrópoles do mundo que você faz o monitoramento da saúde das árvores, que chama, via satélite. Você chipa a árvore, bota um chip, e faz o monitoramento via satélite, e por inteligência artificial ele te dá a ordem de prioridade. Ó, essa árvore, cara, se tiver um ventinho vai cair. Essa aqui dá pra esperar tanto. E você não precisa depender da denúncia da população no 156. Você já vai e faz um planejamento usando a tecnologia pra fazer um sistema de monitoramento. Se tem uma árvore que tá poda, ela tem que ser removida. Se tem uma árvore que precisa de poda, porque tá desequilibrada e aí ela pode cair em cima do fio, você tem que ver qual é a prioridade. Então, essa é uma coisa que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. E a outra é trabalhar no enterramento dos fios. Não sei se vocês já foram, por exemplo, sei lá, pra Nova York, pra outras capitais do mundo. Boa parte dos fios são subterrâneos. Isso, tem uma coisa que é verdade, aí também a gente não pode ficar falando de ilusão, é caro pra caramba. Caro, caríssimo. É muito caro você enterrar fio numa cidade gigante como São Paulo. Qual que é a minha proposta? Primeiro, a gente estabelecer uma prioridade. Qual que é a prioridade pra enterrar? É onde? Pega esses apagões. Onde teve interrupção de rede? Aí você vai ver que são os lugares mais vulneráveis. Então, começa por esses lugares mais vulneráveis pra poder evitar novos apagões. E a outra parte é pedir dinheiro, apoio pro governo federal. Eu até conversei com um mercadante, que é presidente do BNDES, que é um banco que faz fomento e tal, pra empresas, mas também pra governos, pra prefeituras. E ele falou, lógico, dá pra fazer uma linha de crédito e ter recurso federal do BNDES pra ajudar a enterrar os fios em São Paulo. Olha. Aí tá em casa também, né? É. Né, Lula? Ele tá em casa, né, Lula? Verdade, eu falei pra esse menino. Vai que é seguro. Muito bem. Companheiro Bartô. Tamo junto, companheiro Bartô. É 50 domingo, companheiro. Tomei um tom desse dia, vou te contar uma verdade. Eu bati com a gaveta. Vai ter dado. Tava eu e o Jean, já não dava pra ver. Você para. Pergunta. Pergunta pro Bônus. Ô Bônus, uma época, na cidade de São Paulo, criou-se a ideia de se criar ciclovias. Que tinha um bando de gente que queria andar de bicicleta. E de uma hora pra outra isso desapareceu. Não se fala mais em ciclovias. Não se tem mais um olho voltado pra quem gosta de pegar a bicicleta e até trabalhar com ela. Qual é a proposta, Bartô? Eu acho que ciclovia é um negócio legal. Tem que ser bem planejado. Então você tem que fazer o planejamento por onde passam. Uma coisa que eu acho importante, pra bicicleta poder ser um meio de transporte numa cidade gigante como São Paulo, você tem que dar estrutura. Vamos pensar. Um exemplo. Alguém sai lá do fundão da M Boimirim. Você acha que essa pessoa vai até o centro de São Paulo de bicicleta? Deem a pau. Não dá. Ela morre antes. No final da avenida ela morre. Isso até dá como prática de esporte, mas todo dia pra ir voltar do trabalho não dá. Não tem como. Você tem que ter, por exemplo, um bicicletário no terminal Capelinha. Você tem que ter um bicicletário no terminal Jardim Ângela. Você tem que ter um bicicletário em todos os terminais da cidade, terminal de ônibus que eu tô falando. Por quê? Porque a pessoa sai de casa, pega a bicicleta, pega uma ciclovia ali nas avenidas que chegam nos terminais pra garantir a segurança dela. O bicicletário é um lugar onde ela deixa a bicicleta ali. Com segurança? Com segurança. Vai ter guarda, vai ter gente cuidando. Ela pega o ônibus, então uma parte do trajeto ela fez de bicicleta, ela pega o ônibus, vai pro trabalho, volta no ônibus, a sua bicicleta vai estar lá e ela volta depois desse outro trajeto do terminal até em casa de bicicleta. Seguro. Seguro. Então, eu tô com a proposta de fazer bicicletários em todos os terminais, alguns já tem, algumas estações de metrô tem, mas a maioria não tem. Então, fazer em todos os terminais e planejar ciclovias de um jeito que cumpra esse papel e que também seja dialogado com as comunidades e com os bairros. Teve muito comerciante que falou, porra, ah, botou aqui, às vezes não teve o diálogo e tal e aí perdi cliente porque não tem onde o cliente parar o carro, por exemplo. Passou na minha porta. É isso. Então, precisa ser um negócio dialogado com o bairro, agora, ao mesmo tempo, é muito importante fortalecer, cara, bicicleta. Você olha, inclusive cidades maiores que São Paulo, Xangai, lá na China, tem 24 milhões de habitantes. Gente pra caramba. Mais que o dobro de São Paulo. Você anda em Xangai, eu fui lá conhecer o modelo deles de cidade sustentável, transição energética, fui lá no início desse ano. Você anda lá em Xangai, cara, é bicicleta pra todo lado. Porque tem, foi feito esse planejamento, as pessoas vão, é uma cidade grande pra caramba. Muitas cidades, né? Muitas cidades. 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 Você tem esse sistema. Então, é um sistema moderno, não é um sistema correto. Eu defendo o que seja feito com o planejamento devido. Muito bem. A gente vai voltar daqui um minuto pra rádio, né? Quero lembrar você, já tem perguntas aqui pro Boulos, eu já vou aqui no ar, já ler as primeiras perguntas e convidar você pra se inscrever no canal Chupim do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ali em cima você se inscreve, já deixa o seu like e faça a sua pergunta pro Guilherme hoje aqui no Chupim. Tá bom? Não vai dar tempo ainda da Toquetinho fazer a pergunta, daqui a pouco você faz, tá? Tudo bem. É que a gente vai voltar agora na rádio. Quero lembrar que a Metropolitana, gente, é uma rádio apartidária, a gente é uma rádio de entretenimento, do jeito que o Boulos tá aqui, o Nunes também foi convidado, porém, houve algum problema que o Nunes cancelou a entrevista aí. Algum problema? Ter tido algum problema. Ele não perde, perdeu lá. Não sei se foi de arreia. Você já imaginou o povo jogando uma sinuca? Não teve problema. Vamos voltar então na Metropolitana, falta quatro segundos pra gente voltar na rádio. E vamos lá. E? Voltamos na Metropolitana até as oito horas da noite, estamos o tempo inteiro aqui no canal Chupim do YouTube também. hoje, Guilherme Boulos, candidato ao PSOL pela Prefeitura de São Paulo. Tá bom? Gente, olha, perguntas, estão chegando perguntas aqui. Já vou começar a ler algumas perguntas que estão chegando pro Guilherme. Deixa eu ver uma aqui que eu... No meu WhatsApp, linda? Deixa eu ver. Aonde? No... O Rodrigo, né? Vamos lá, então. O que o Boulos vai fazer em relação à poluição sonora de São Paulo? O PSIL está abandonado, não há fiscalização de veículos, de sons, de tudo nas periferias. Qual é o projeto? Quem que perguntou, Beb? Tem o nome da pessoa? Leandro... Leandro Scaldelai. Leandro, obrigado pela tua pergunta aí. Cara, esse é um problema geral. Primeiro, a lei do PSIL é uma lei importante, porque você tem as pessoas que não conseguem... Às vezes, vão trabalhar cedo no dia seguinte, não conseguem dormir, é um problemão danado. Qual é o jeito de você cumprir de verdade a lei do PSIL? É você ter mais fiscalização. A lei está lá. Aquela história, no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Mas pra lei pegar, você precisa ter gente fiscalizando, meu irmão, senão ela não pega. Então, hoje, tem um quadro reduzido dos chamados fiscais de postura da Prefeitura de São Paulo, que são os responsáveis por fazer a fiscalização da lei do PSIL. Eram mais de 750 no governo da Marta há 20 anos, hoje são 300 e poucos. E a cidade cresceu. Tá errado. Então, você precisa contratar mais fiscais de postura. Essa é uma parte. Outro ponto, poluição sonora, não é só o problema do cara que está fazendo festa à tarde ou do pancadão, que é um negócio que a gente tem que resolver. Andando na cidade de São Paulo, cara, o quanto de trabalhador, trabalhadora, mãe de família que me abordou, falou, pô, bolos, cara, aqui não dá pra dormir o pancadão. É lógico que eu entendo o jovem que quer o seu divertimento e que às vezes ele faz esse pancadão porque o cara não tem outro lugar. Mas nós temos que encontrar uma solução. Bota num lugar certo. Vai, quer lá, fazer o baile, não sei o quê, mas não pode ser com prejuízo na porta do trabalhador que não consegue sair de casa porque tem um monte de moto parada na porta que não consegue dormir porque fica até duas, três horas da manhã que às vezes acaba em confusão. Então, eu sou a favor que o jovem possa ter o espaço de divertimento, mas a prefeitura tem que organizar isso pra que seja no lugar correto. Tem avenidas que só tem fábricas, né? Por exemplo, ali seria um lugar ideal que não atormenta ninguém. Bota um policiamento, bota ali pra dar segurança. Aí organiza. Mas o lugar organiza, organiza. O papel da prefeitura é esse, organizar. E tem a poluição sonora de carro e ônibus. O ônibus faz uma poluição sonora danada. Sabe qual é o caminho pra isso? Ônibus elétrico. Sim. E aí pega a poluição sonora e a poluição do ar porque é zero emissão de carbono. Meu plano é botar 6.500 ônibus elétricos pra rodar em São Paulo no meu governo. Vai rodar. Você emite menos carbono, isso mexe no aquecimento global e ao mesmo tempo o ruído do ônibus elétrico é zero. Qual que é a questão? Eu acho que o que tá em jogo pra além desse tema é o seguinte, cara. Nós temos lá um prefeito que teve a chance dele e não fez. E com dinheiro. Ele teve a oportunidade dele em São Paulo tem um orçamento gigante. Podia ter feito um montão de coisa. Ele teve 3 anos e meio pra fazer. Teve tempo, teve dinheiro e não fez. O que eu tô pedindo pro povo de São Paulo nesse domingo é que dê essa chance pra mim. Que dê essa chance pra mim e pra Marta. De fazer a mudança porque, cara, assim, São Paulo precisa mudar. São Paulo merece mais do que tem hoje. São Paulo pode muito mais do que tem hoje. Nossa cidade é incrível. Nossa cidade é uma cidade que acolheu gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tem uma força, tem uma pujança, uma pujança econômica. Sempre foi conhecida como a cidade das oportunidades. Mas hoje parece meio uma cidade da depressão porque não vai, não anda, tá travado. o que eu quero, o que me motiva é poder, inclusive, trazer inovações lá de fora pra cá. Eu sei e eu sofri muito nessa campanha com mentira, com ataque. Eu tava outro dia, não sei se vocês acompanharam, desde segunda-feira eu tô fazendo uma caravana. Eu saí da minha casa segunda de manhã. Tá dormindo no... É. Conversei com a minha esposa, Natália, com as minhas filhas. Falei, ó, só volto pra casa quinta-noite, sexta-feira. E fui pra passar todas as regiões da cidade e dialogar com as pessoas olho no olho. Segunda eu fui pra Zona Norte, passei o dia lá, cachoeirinha, vários lugares, dormi na Brasilândia. Aliás, agradecer o casal que se voluntariou pra me receber lá na Brasilândia. Dormi lá, uma professora, né, a Roseli, pô, tomou um cafezinho da manhã de luxo. E o Toninho me receberam lá. Aí eu saí da Brasilândia cedo, fui pro centro, tava de manhã na 25, conversar lá com um marreteiro, com um comerciante, com um povo. E quando você tá na rua, cara, você ouve o que você quer e o que você não quer. É. Um cara chegou pra mim e falou, eu no meio de uma live, porque eu fiz várias dessas coisas na live, numa van, movimentando uma van, minha casa foi a van nos últimos dias. Aí um cara chegou, tava saindo de um café lá no centro, ele falou, e a carteira de trabalho? Aí eu falei, cara, eu vou falar com esse cara. Porque foi tanta mentira, tanta mentira, que eu acho que a melhor forma às vezes é dialogar. E fui lá. Ele ficou meio assustado, porque às vezes a pessoa grita, mas não espera que você vá lá dialogar. Quer zoar. É, quer zoar. Aí eu fui dialogar e falei, cara, você conhece minha história? Eu não sei se você acha que professor trabalha ou não trabalha. Eu sou professor, comecei a dar aula antes de terminar a faculdade na Escola Maria Auxiliadora, comecei a dar aula de filosofia, dei aula em várias instituições, até ser deputado federal, que é o que eu sou hoje. Eu tava dando aula na PUC, no mestrado da PUC aqui em São Paulo. Pra mim, professor trabalha. Eu acho que quando você fala isso, você não tá desrespeitando a mim, você tá desrespeitando todos os professores. Aí ele foi falando, é invasão. Eu falei, cara, você já procurou saber essa história do que o movimento social faz? Eu já desafiei todos os meus adversários que falaram isso, diz uma casa que foi invadida. Não existe. O movimento social, o que ele faz? Que eu participei durante 20 anos do movimento do Sem Teto. O movimento, pega aqueles terrenos que estão abandonados, ilegais, que devem mais imposto, às vezes, que o valor do próprio imóvel, que pela lei já deveria ter virado moradia social, faz uma ocupação no imóvel pra chamar a atenção do poder público pra virar e já construiu 15 mil apartamentos desse jeito. Aí você vai desmontando. O bom do olho, eu fiz debate na praça pública, porque o Ricardo Nunes fugiu de debates, eu botei um púlpito meu, a minha equipe botou, né? O outro púlpito pro povo e fui pra praça. Hoje mesmo eu fiz um lá em frente ao mercado de São Miguel na Zona Leste. Aí, no outro dia eu fui dormir no Grajaú, dessa noite, de ontem pra hoje, eu dormi em São Mateus. E, cara, tô rodando a cidade. Tá sendo muito legal, porque no olho no olho você conversa e é o jeito que eu acredito de fazer política, sabe? Eu acho que São Paulo precisa disso, cara. Precisa de transparente, precisa de presença. Alguém que foge, foge de pergunta, foge de entrevista, foge de debate. Pra mim, minha mãe me ensinou desde cedo que quem não deve não teme. Se a pessoa tá temendo, é porque ela tá devendo alguma coisa. É a história de trabalhar. No debate lá da Rede Bandeirantes que teve agora no segundo turno, o Ricardo Nunes chegou pra mim e falou ah, Bônus, você não trabalha, tal, 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 nesse papo. O que ele tava querendo dizer com isso? Quando ele disse que eu não trabalho, pô, eu sustento duas filhas, sustento minha família, minha casa. Ele tá dizendo se o cara não trabalha, eu devo ganhar meu dinheiro de outro jeito. É isso que ele tava insinuando. Aí eu cheguei pra ele e falei, ô Nunes, então eu vou te fazer um desafio. Você tá dizendo que eu não trabalho. Eu abro o meu sigilo bancário. Nos últimos anos todos. Você vai ver que o dinheiro que entrou na minha conta e que são os gastos da minha família foi um salário do meu trabalho. Agora, eu te desafio a abrir o seu sigilo bancário. Porque você tá dizendo que eu não trabalho, eu vou te mostrar que eu trabalho. Eu tô dizendo que você roubou, eu tô dizendo que teve máfia da creche, eu tô dizendo que desviou dinheiro de São Paulo, e eu então mostro o seu sigilo. Cara, eu falei isso em todos os debates. Ele fugiu igual o diabo foge da cruz. Eu falei, eu abro o meu, você abre o seu. Vamos lá? Então, eu acho que quem quer ser prefeito de uma cidade como São Paulo, acima de tudo precisa ter transparência e lealdade com as pessoas. Independente de ideologia. Porque o que tá em jogo nessa eleição não é ideologia, não. O que tá em jogo nessa eleição é quem vai governar a sua cidade nos próximos quatro anos. É quem vai cuidar do posto de saúde se vai ter remédio, se vai ter médico no hospital, é quem vai melhorar o transporte público em São Paulo, é quem vai melhorar a educação do seu filho, é quem vai cuidar da lei do psiu, é quem vai podar árvore pra não ter apagão. É isso. Não é quem é de esquerda, de direita, de esquerda. É isso que tá em jogo. É quem vai cuidar da cidade que você mora. Então, quem quer fazer isso precisa ter pulso. Não pode se acovardar, não pode fugir. E acima de tudo precisa ter transparência naquilo que faz. Eu dialogo com as pessoas olho no olho onde for e eu acho que é essa a mudança. Por isso que eu tô pedindo um voto de confiança nos 50, no próximo domingo, pra toda a população, pra quem tá ouvindo a gente na Metropolitana. Porque às vezes as pessoas, cara, falam, pô, eu não guardo bolos. Eu ouvi, eu tava no Grajaú, ontem. A gente até botou esse vídeo na minha rede social. Aí uma senhora, uma apoiadora da minha campanha, falou, bolos, atravessa ali, a gente parou a van, que a gente tá chamando da van da virada. Ela falou, atravessa a rua ali que tem uma mulher que é do Ricardo Nunes. Eu fui lá conversar com ela. Eu falei, pô, por que? Ela falou, não, eu não sou eleitora sua. Eu falei, tá bom. E por que? O que você falou? Ela falou, não, porque você, não me lembro se ela falou de invasão, qual que foi o tema. E eu fui conversando com ela. Eu falei, o que eu quero fazer aqui pro Grajaú é a ponte do Gaivotas até o Graúna que vai desafogar Belmira Marim, que hoje é o terror de quem mora lá no Grajaú e no Fundão. Minha proposta é essa. Isso que a senhora falou não é assim. Ela falou, ah, que eu não moro na periferia. Ela falou, você tá aparecendo na periferia agora. Aí eu falei, senhora, eu sou o único candidato que mora na periferia. Eu moro no Campo Limpo há 12 anos. Não é de eleição agora. Muito antes de pensar em ser candidata, a primeira vez que eu fui ser candidato foi há seis anos, quando eu me filiei em partido. Antes eu não tinha política partido. Eu tava no movimento social fazendo minha luta, que eu acredito. Moro com a minha família lá, crio minhas filhas. Aí ela falou, aí ela foi. Aí chegou o marido dela. brabo. Desceu lá. Falou, você como deputado federal não fez nada. E não sei o que. Você já teve sua... Eu falei, eu como deputado federal, eu tive um ano e meio de mandato. Eu aprovei três projetos de lei. Tem 513 deputados. Eu fiquei entre os dez que mais aprovei. Como é que o senhor diz isso? Eu disse pra ele, pô, me dê o que eu disse aqui. Me dê uma chance. Esse cara que tá... Ele falou, eu também não gosto do que tá aí. Eu falei, poxa, mas ele já teve a chance dele. E o cara acabou falando, vou votar no 50 domingo. Eu saí, ganhei ali, ganhei ali o meu dia. Na lágrima. Eu acho que é muito isso, cara. Assim, às vezes as pessoas são levadas por um medo de coisa que foi sendo plantada e às vezes você vai acreditando e fica com uma pulga atrás da orelha. E quando você vai ver, vai pesquisar um pouquinho, vai ouvir a pessoa, você vê que não é aquilo. Eu acho que o que tá em jogo no domingo é isso. Se você vai votar movido por um medo ou se você vai votar movido por uma esperança, por um desejo de melhorar a sua vida, que é o que a minha candidatura representa. Boa. Guilherme Boulos, aqui no Chupim, na Metropolitana. Tô quietinho. Oi, Boulos. Tudo bem? Tudo bem, Camila? Muito se fala sobre a pauta de saúde mental, principalmente dos jovens, mas pouco se faz a respeito, né? Qual que é a sua proposta sobre saúde mental? Camila, pouca gente sabe, mas eu tive a oportunidade de me formar em psicologia clínica e meu mestrado é em psiquiatria. Esse é um tema que pra mim é um tema de vida, sabe? Não é um tema só proposta de campanha e tal, é um tema que mexe comigo. Eu mesmo, na minha adolescência, tive um episódio de depressão severa, que até tentaram usar contra mim agora na campanha. E eu sei, na prática, como a saúde mental, principalmente dos jovens, hoje vira um problemão, cara. Depressão, ansiedade, suicídio. Nós estamos tendo um aumento de suicídio entre jovens. Muito. É sério. Então, qual que é o projeto que a gente montou? Primeiro, colocar psicólogo em todas as escolas municipais de São Paulo. Isso é muito importante. Colocar ali, nós temos hoje quinhentas e tantas, entre EMEIs, vai dar mil duzentos entre EMEIs, EMEF, que é o que a prefeitura cuida, que é pegando as siglas aqui, a sopa de letrinhas. Escola Municipal de Educação Infantil, EMEF é de Ensino Fundamental que vai até o nono ano e tem o seis, que é a creche. Vamos chamar pré-escola, creche. Então, você garantir, pelo menos nas EMEIs e EMEFs, num primeiro momento, e ampliar para seis depois, psicólogos em todas, cabe no orçamento de São Paulo e isso vai mudar muito. A criançada que sofre bullying e que às vezes vai guardando aquele ressentimento dentro dela, depois vai ter ataque em escola, facada, né? Tiro. Tiro. Então, psicólogo nas escolas é muito importante, é uma coisa que eu vou fazer. Outra é ampliar a rede de CAPS. O CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, é a política do SUS para poder atender a saúde mental. Hoje tem poucos, tem uma fila danada. Às vezes uma mãe que tem um filho que está com depressão ou às vezes um filho que entrou na droga, até conseguir ser atendido à fila, às vezes aconteceu pior. É depressão e a doença do século. É a doença do século, no mundo todo. Não é só aqui, Bebe, é no mundo todo. A gente tem uma epidemia de depressão. Pega os dados da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, a minha tese de mestrado foi sobre depressão, que eu acho que é um tema que pega muito. Então, você ter a rede de CAPS em todos os lugares, inclusive oferecendo psicoterapia. Cara, a escuta, ela é revolucionária. Às vezes uma pessoa que nunca foi escutada na vida, essa pessoa, tendo alguém para escutar ela e soltar, e soltar as suas angústias, os seus sofrimentos, os seus traumas, só isso, feito por um profissional, já alivia a pessoa, já melhora, já diminui a dor. Então, esse é um ponto que eu vou pegar. E tem a parte da Cracolândia, que aí é um caso mais grave, mas que passa por saúde mental, que nós fizemos uma proposta inovadora que chama CAPS móvel. Porque, pensa bem, um dependente químico, ainda mais de crack, que é um negócio pesado, essa pessoa, cara, ela não vai até um CAPS, vou pegar uma senha, vou marcar uma consulta. Ela perde a dignidade do corpo dela, da vida dela. Ela não conduz mais a vida dela. Qual é o jeito de você levar essa pessoa para o tratamento? É você ir até ela, ela não vai até você. E tentar convencê-la, né? E tentar convencê-la, que é uma batalha. Cara, eu vi um projeto na Colômbia, Camila, que eu achei extraordinário. Eles tinham uma Cracolândia em Bogotá. Eu fui lá visitar os projetos de segurança e urbanos de Bogotá. aí eu fui num encontro com o secretário de segurança de Bogotá e o ministro da defesa da Colômbia. Eles participaram e aí eles falaram da história da Cracolândia, que eles praticamente resolveram a Cracolândia que tinha em Bogotá. Não é que acabou 100%, mas virou um negócio muito pequeno, que é o que a gente tenta fazer aqui em São Paulo. Eu falei, como vocês conseguiram? Aí eles falaram, consultórios de rua. O que é o consultório de rua? É você montar uma tenda, igual assim na pandemia, no hospital de campanha, você montar um consultório numa praça de rua, uma tenda, entender a gravidade do assunto e botar psiquiatra, psicólogo, assistente social pra abordar os dependentes químicos e não ir. Aí eu fiz essa pergunta pra eles, pergunta, pô, mas o pessoal topava aí? É. Olha a resposta que eles deram. Falaram o seguinte, a gente tinha um índice de aceitação de uns 40% só. Nossa, 40%? Mas é um índice alto. Mas ainda é pouco. Eles falaram, a gente pegava 40%, 60% não topava. Sabe o que eles fizeram? Cara, uma ideia simples, não é inventar a roda. Tinha ali a tenda do consultório de rua, que é o que nós estamos chamando de capes móvel aqui. Eles botaram uma tenda do lado, escrito dentista. É. Nossa. Virou fila. É que o usuário do crack que o dente dele estraga. Olha. Então, virou fila. Todo mundo queria ir no dentista. Quem não queria tratamento, queria ir no dentista. Mas quando a pessoa era acolhida no dentista, eles convenceram mais de 80% a ir pro tratamento. Que diferença. E aí virou boca a boca. Porque era ouvida, né? Era ouvida por alguém. Era ouvida, ela via, porque às vezes a pessoa tem medo, cara. Vamos melhorar. Essa pessoa falou, pô, eu fui acolhida. Os caras foram lá e trataram o meu dente. Então eu vou confiar. E aí, essa pessoa dependente química, tratava o dente e saía direto pra tenda do lado pra ir pro tratamento da droga. Mas você falou uma palavra chave, vou confiar. É isso, confiança. 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 A base é a confiança. Porque o cara que é usuário de droga, ele tá com medo de qualquer coisa. De tudo. De tudo. O cara vira paranoico. O mundo tá contra ele. E de uma certa forma, está. Porque a sociedade acaba tendo muito problema com eles. Então fica... E aí ele não confia em ninguém, cara. A repulsa é gratuita, ela já vem automática. Você olha pra um cara desse e você já repulsa. Aí você vai pôr outra motivação. Exatamente. E aí você vai pôr isso em São Paulo. Vou pôr. Vou começar com Capes Móvel e já vou adotar a experiência que deu certo na Colômbia. Dentista. Vou botar o consultório de dentista do lado. Cara, a chance disso revolucionar a aceitação, já aconteceu num lugar. Não é uma coisa, ah, vamos testar. Não, já aconteceu, já deu certo em outro lugar. Por que que não pode dar certo aqui? A chance disso revolucionar o tratamento e da gente conseguir, porque hoje não é só a Cracolândia, são várias Cracolândia. São 72 hoje na cidade de São Paulo. Vai lá no Cea Gespe. Vai lá em Santana, perto do metrô. Vai lá na Iervante, na cidade de Ademar. Vai lá na Praça do Campo Limpo. Vai lá em várias regiões. Vai na Avenida de Genópolis. Exato. Você tem Cracolândias hoje espalhadas por todas as regiões da cidade. Porque o que esses caras tentaram desde o Dória, qual que era a cabeça deles? É a dele, é a do Ricardo Nunes. A cabeça deles era a seguinte, ó, o jeito pra gente resolver é dispersar. Aí ficava jogando bomba em usuário. Eu até falei em debate, precisa saber separar o joio do trigo. Uma coisa é o traficante. Traficante pra mim tem que ser preso, é criminoso, é o cara que tá estragando a vida de um monte de gente. Esse cara tem que ser preso. Tirando a esperança de jovem. Agora, o usuário, dependente químico, esse cara tem que ser tratado e resgatado. Você não pode tratar do mesmo jeito que você trata o traficante, você trata o usuário. Entendeu? Até porque podia ser o filho de qualquer um de nós aqui que pode ficar em nome errado. Eu tenho na família, tive na família, infelizmente perdi. Tinha na família. Todo mundo provavelmente conhece algum caso. Conhece ou tem na família. Entendeu? E é realmente triste demais. Pergunta, Tutu. Eu quero saber sobre os professores da cidade de São Paulo, já que falamos sobre educação, de uma forma geral, fala sobre educação, mas a gente vê que os professores eles estão sobrecarregados, né? Pra caramba. É muita criança numa sala só, eles estão no pé no burnout de uma forma muito forte e a gente vê, de fato, essa reclamação, além da questão do salário, etc. Então, como que a gente resolver essa educação? E, é claro, auxiliando o professor também, né? Muito importante, Tutu. Eu, como falei aqui antes, sou professor. Pra mim, essa é uma pauta que eu vivi na pele. Conheço a educação de dentro da sala de aula como professor e hoje como pai de duas meninas que estão no ensino fundamental. Então, assim, valorização de professor é chave, cara. Não vai ter educação boa se o professor tiver desvalorizado e desmotivado. Não adianta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, você que é professor que tá vendo a gente aqui na Metropolitana, primeiro, eu vou garantir valorização salarial pros professores. Mas não é só dinheiro, é qualificação permanente. O cara tem que ter um estímulo pra seguir, pra avançar, uma evolução na carreira. Se o cara falar, pô, eu vou ficar aqui. Nos próximos 30 anos eu vou estar no mesmo lugar. Eu não tenho evolução. Isso não motiva ninguém. Você tem que criar uma evolução na carreira. dar oportunidade, por exemplo, pra que os professores da rede municipal façam mestrado e doutorado nas universidades públicas. Criar um convênio com essas universidades pra isso. A pessoa vai evoluindo na sua carreira. Fazer abertura de concurso público, porque hoje tá defasado. O professor tá sobrecarregado em parte por isso. Você tem hoje professores contratados, vários vieram me procurar ao longo da campanha e falaram, Boulos, meu contrato vence agora no fim do ano e eu não tenho garantia que vai renovar. Essa foi até uma fake news que o meu adversário inventou dizendo que o Boulos não vai renovar, vai tirar. Pelo contrário, eu vou renovar, vou valorizar o contrato desses professores. Uma parte dos professores de São Paulo hoje é da chamada rede conveniada, principalmente nas creches, que é a rede parceira. Ele não é da prefeitura. A prefeitura contrata uma entidade que faz a gestão e ele é contratado por essa entidade. Novamente botaram uma fake news de que eu ia tirar, quebrar esses contratos. Pelo contrário, eu vou valorizar esse professor, dar condições de salário de jornada decente pra ele. Então, essa valorização é fundamental pra que a educação funcione na ponta. Qualificação permanente do professor e valorização. E ele saber que ele vai ter uma aposentadoria depois que ele sair. A profissão de professor, muita gente desvaloriza. Todo professor já ouviu aquela piadinha. Você trabalha ou só dá aula? Todo professor já ouviu essa piadinha. Imagina o que a gente ouve então aqui. Imagina. Além de você fazer o chupim se trabalha? Exatamente. É isso mesmo. Então, o professor sofre com isso sempre. E, cara, mas o professor é uma profissão desgastante para caramba. Caramba. Cuidado do filho dos outros, né? Para caramba. De vários filhos. É mais do que isso. Eu me lembro o dia da primeira vez que eu entrei na sala de aula como professor. Moleque, na época inexperiente. E aí, cara, porque você passa um monte de coisa na sua cabeça, você não pode errar. Porque um professor ele pode ser, se ele for bom, uma referência de futuro para os seus alunos. Se ele for ruim, uma referência para a pessoa seguir um caminho errado. Traumática. Traumática. A responsabilidade que está nas costas de um professor não é brincadeira. Então, esse professor precisa ter a garantia também de quando ele se aposentar, cara, ele vai poder descansar. Sabe o que que o Ricardo Nunes fez? Cortou em 14% a aposentadoria dos professores e servidores públicos de São Paulo. Chamou o confisco num projeto chamado Sampa Prev 2. Cortou. 14. Dizendo, ah, porque tem que equilibrar as contas. Pera lá, meu filho, vai equilibrar as contas em outro lugar. Vai equilibrar as contas cobrando multa da Enel que não faz o trabalho dela. Agora, equilibrar as contas arrancando de aposentado é muita covardia de alguém que trabalhou a vida toda e contribuiu para a Previdência. Não é um favor o cara receber a aposentadoria. Todo mundo que contribui para o NSS ou para a Previdência Privada, a pessoa pagou a vida toda. Então ela tem o direito de receber o que ela pagou. E ele cortou. Uma das coisas que eu assumi o compromisso é que eu vou acabar com esse confisco e devolver a aposentadoria para os professores e para os servidores de São Paulo. Eu vejo viúvas de militares ganhando uma grana absurda de professor por que não mexe aí? Tem que estar. Bom, tem mais perguntas aqui para o Bolo. Está chegando perguntas aqui. Daqui a pouquinho você pode inclusive fazer sua pergunta aqui no YouTube. Eu não sei se eu atendo o telefone lá. Vamos ver. Eu tenho medo porque essa polarização aí entra aí e aí começa Deus me livre. Deixa o assunto só nós aqui. Exato. Mas bebe, você fica à vontade. Eu assim, por mim é lógico que você tem que manter aí o, vamos dizer assim, o decoro da rádio e do seu programa. Mas por mim eu não tenho nenhum problema de atender qualquer ouvinte. É, porque aí a população fala também. De atender qualquer ouvinte ele falar o que tem que falar e eu responder o que eu tenho que responder é o que eu estou fazendo na rua inclusive esse tempo todo. Boa. Então comigo não tem problema nenhum de vir a pergunta por mais ácida que seja. É lógico que a gente sempre pede que seja com respeito. É o mínimo. Com educação, com respeito e pensando na cidade de São Paulo e não na sua... Ah, eu sou de direito, eu sou de esquerda. Pelo amor de Deus, é gente. Bartonzinho. Boulos, é o seguinte, antigamente, eu sou da época que saía pra rua, pra São Paulo e amanhecia na calçada. Muito bem. Hoje as pessoas morrem de medo de sair. As pessoas morrem de medo de estar na rua. Elas não veem a hora de voltar pra casa. Isso é alguma coisa voltada que a prefeitura possa nos ajudar porque as casas viraram celas. É verdade. É uma coisa triste de ver e dá dó de ver porque essa molecada, além de tudo, tá trancada dentro de casa. É a segurança do estado, mas o que a prefeitura pode fazer? Falou bem. Quem tem o maior instrumento pra resolver a parte da segurança é o governador do estado, no caso o Tarcísio, porque a polícia militar e a polícia civil estão na mão dele. Mas a prefeitura pode fazer várias coisas. E eu assumi o compromisso de fazer várias. Eu trouxe um time, Bartô, porque às vezes as pessoas falam ah, esquerda, o Boulos é da esquerda, a esquerda não tá nem aí pra segurança. Não é. Não é verdade isso. Não, porque o trabalhador que acorda cedo, que vai trabalhar, depende da segurança. Sabe o que eu ouvi de uma senhora no Capão Redondo? Me pegou. Ela falou, ô Boulos, e ela apoiadora minha, ela votou em mim, mas ela chegou pra mim e falou, ô Boulos, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou diarista, eu tava saindo daqui do Capão, cinco e meia da manhã no ponto de ônibus, parou um cara numa moto, pegou meu celular, eu tava pagando a segunda parcela nas Casas Bahia, de 24, não tinha seguro, é isso. Eu vou ter que continuar pagando pra não sujar o meu nome, sem ter o celular. O que você tem pra dizer pra mim? E acordando cinco e meia novamente. E acordando cinco e meia novamente. Sem problema, independente de ter o celular. O que você falou pra ela? O que eu respondi pra ela, primeiro eu fiquei, dei uma engolida seca porque eu falei, porra, é pesado. nós pensamos uma proposta específica contra roubo de celular, olhando também o que já deu certo em outro lugar. No caso, foi no Piauí. O pessoal pode falar, mas Piauí, São Paulo, claro, Piauí é um estado muito mais pobre que a cidade de São Paulo, tem menos recurso. Então, se deu certo lá, aqui nós temos condição de fazer melhor ainda. O que o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, fez? Ele criou uma força-tarefa. E aí ele botou, envolveu as operadoras, aquela história do e-mail, do celular, que é a identidade, botou uma fiscalização. Mas qual que era o foco? Na receptação dos celulares. Porque pensa bem, alguém que rouba um celular, ele não rouba pra guardar embaixo da cama, na gaveta, ele rouba pra vender, certo? Às vezes pra vender pra comprar drogas, às vezes pra vender pra qualquer coisa. Então, ele rouba o celular pra vender. E essa pessoa que compra faz o quê? Revende. Essa é a chamada rede da receptação. que é onde tá o mercado do crime. O que que eles fizeram pra dar certo lá? Atacaram aí. Porque se você estanca o mercado do crime, o crime se torna menos vantajoso pra quem pratica. Já não vale mais a pena. É isso. Então o que que eles fizeram? Fizeram a força-tarefa na receptação do celular roubado. As lojas que estão revendendo, pra cima. Isso é parte da prefeitura. A prefeitura que tem o papel de fiscalizar comércio ilegal. Então, você vai lá, faz uma tarefa de inteligência, que é da prefeitura junto com a polícia civil, a Receita Federal, chama todo mundo pra trabalhar junto. Você vai lá, identificou os pontos. Pá! Mete uma operação forte lá, multa pesada, dada, tá? Falou, é isso. Reincidiu, lacração do comércio, caçou o alvará, acabou. Fechou. O que que aconteceu no Piauí? Em poucos meses, deu até matéria no Fantástico falando desse caso, depois o pessoal pode pesquisar. Em poucos meses, eles reduziram em 55% o número de roubos celulares. Caiu pra menos da metade. Por que mexer? E isso sem dar um tiro. Foi numa operação de inteligência envolvendo algo que a prefeitura tem responsabilidade, que é fiscalizar o mercado do crime e o comércio ilegal. Eu contei a história pra ela. Quando ela me perguntou isso, eu falei, eu vou fazer isso. Isso eu ouvi de pessoas que eu trouxe pra minha campanha que me ajudaram a pensar o tema. Eu não sou especialista no tema, mas aí você tem que se cercar de quem conhece. Então, eu trouxe, por exemplo, delegados da Polícia Civil que estão me ajudando no programa de governo. Eu trouxe o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo no meu programa de governo, Benedito Mariano. Eu trouxe o coronel da Polícia Militar aposentado que está no meu programa de governo. Eu peguei todas as áreas da segurança, trouxe entidades de direitos, chamei pra ouvir todo mundo no meu programa de governo. Falei, vamos construir um negócio aqui, um plano de verdade que pare em pé, olhar o que deu certo em outros lugares pra fazer. Há várias mãos. Então, esse ponto do roubo de celular nós pegamos por aí. A outra parte, pra não me alongar, é a da Guarda Civil Metropolitana que é essa senha da Prefeitura. E aqui nós temos uma defasagem em São Paulo que é inexplicável. Porque a Guarda de São Paulo ela é menor que a do Rio de Janeiro, hoje são 7.400 agentes aqui em São Paulo, é menor que a do Rio e o Rio tem metade da população de São Paulo. Então, a nossa meta é dobrar a Guarda e chegar a em torno de 14 a 15 mil agentes na Guarda Civil Metropolitana, garantindo esse policiamento de proximidade e dando segurança. Porque eu também tenho essa mesma angústia que você falou, cara, você não poder sair à noite na tua cidade? É brincadeira. Você não poder sair pra passear com um cachorro na praça, na padaria, com medo de tomar em seu celular, que sofreu uma agressão. E no caso das mulheres, Camila, pior ainda, você sabe, e todas as mulheres sabem, assédio, violência sexual, à noite? Impossível. Com rua mal iluminada? Nunca nem passa pela minha cabeça, gente. Não existe essa possibilidade. Vamos voltar antes, Titi? Pra rádio? Boa. É isso, gente. Chupim aqui da Metropolitana. A gente vai voltar aqui. Só calcular o tempo aqui. Voltamos? Voltamos? Ah, tá. 40 segundos. Tá bom. E você pode também se inscrever no nosso canal, canal Chupim do YouTube, né? Se inscreve no nosso canal e deixa um like pra gente, pro Bolos aí, né? A galera vê bastante aí as propostas do Bolos e poder, de uma forma democrática, decidir em quem votar domingo agora, né? Domingão começa a partir das 8 da manhã. 8 da manhã. 8 da manhã. Eu ia começar meio dia a votação, não custava nada. Porque não é muito cedo, né? Eu voto no comecinho. Eu também voto no comecinho, né? O mesário chega a 6. O pior é pro mesário. É. Eu fui mesário 3 vezes, gente. É mesmo? É. Eu voto lá no céu, o Campo Limpo. 8 horas da manhã, eu vou estar lá. Vamos lá e... Voltamos da Metropolitana. Hoje, Guilherme Bolos aqui, candidato pelo PSOL para a Prefeitura de São Paulo, né? Estamos agora num horário, o Bolos, que é um horário de trânsito em São Paulo, então tem muitos motoristas ouvindo agora o Chupim, né? A pergunta que eu te faço é a respeito da indústria da multa, né? Então, a gente tem muitas queixas, né? De metas dentro da própria CT. Ah, a gente tem uma meta que ele tem que botar, né? Que o superior dele impõe. Então, como acabar, né? A gente não pode deixar de punir quem está errado. Mas, às vezes, a gente vê situações e abusos, né? Como acabar com essa indústria da multa? Bebi, multa tem que servir para a fiscalização do trânsito, não para a arrecadação da Prefeitura. Esse é que é o grande tema. Se um prefeito trabalha com essa lógica, porque o maior problema, cara, eu também dirijo, e eu sei como é, o maior problema é a pegadinha. Sabe? O radar pegadinha, né? Que ele é feito para dar a multa. E tem a pegadinha da velocidade. Você está em 60. É, exatamente. Aí, de repente, muda para 40 e tem o radar. É, entendeu? É, assim, ele não foi feito para garantir segurança no trânsito naquela via. Ele foi feito para dar a multa. Para arrecadar. Para arrecadar. Aí não dá, cara. Isso é totalmente errado. Eu defendo fiscalização do trânsito. Eu acho que todo mundo, em sã consciência, defende. Ninguém quer o trânsito sem lei. Maluco. O cara dirigindo a 220 por hora. Não é isso. Agora, você precisa ter uma política que não seja de arrecadação. Sabe o que o Ricardo Nunes fez? Ele fez o seguinte. Nesse ano da eleição, nos últimos meses, ele desativou radares. Então, deu multa os três anos. Aí chegou na eleição para o pessoal não ficar com raiva. Desativou. O que você acha que ele vai fazer caso ganhasse a eleição? Se Deus quiser, não vai ganhar. No dia seguinte, depois da eleição. Reativar os radares de novo. Então, assim, não pode ser assim um negócio que você faz uma coisa na véspera de eleição, que você faz sem planejamento, que você faz só para arrecadar. Está errado. Está errado isso. E comigo não vai ter. Não terá dessa forma. Inclusive, essa ideia de ter, se comportar de um jeito no tempo da eleição e se comportar de outro quando está longe da eleição. mesmo a parte do apagão que a gente estava falando, acho que o pessoal da rádio não estava ouvindo, que foi no intervalo só para o YouTube. Cara, quando teve o apagão do ano passado, aquela tragédia, sete dias sem luz, estragando coisa na geladeira. Em novembro, né? Em novembro, o Ricardo Nunes, meu adversário, prefeito de São Paulo, ficou no... Quanto o povo se ferrava, com perdão da palavra, ficou no camarote da Fórmula 1 e da UFC. Aí agora, porque há 15 dias da eleição teve o apagão, ele saiu com coletinho, aí virou uma moda botar coletinho para fingir que está trabalhando, que é uma beleza. Assim, não pode ter uma postura no tempo de eleição, ser bonzinho em tempo de eleição e nos outros anos, não sei isso, porque quem faz isso, é isso que as pessoas têm que pensar, quem se comporta desse jeito, o que ele está dizendo para você? Se eu continuar, nos próximos três anos eu vou deixar tudo largado, a cidade é abandonada e depois só no outro quando for de eleição eu vou fazer alguma coisa. E foi assim que foi em São Paulo, quem vive aqui sabe. A cidade ficou largada, chegou agora no ano de eleição, recapeamento, tapa buraco, ficou cratera três anos fazendo aniversário. No ano de eleição, recapeamento, tapa buraco, botando um monte de obra que aliás atrapalhou o trânsito para caramba, sabendo que ele não vai concluir sem planejamento só para criar uma maquiagem que estava trabalhando. Não pode funcionar dessa forma. E eu queria dizer um recado também, Bebis, os motoristas que estão ouvindo a gente e que são muitos, particularmente os motoristas de aplicativo e os taxistas. Eu assumi um compromisso com os motoristas de aplicativo de São Paulo que eu vou liberar o Uber do Rodízio. Por quê? Aí o pessoal pode falar, pô, Bolo, já está um trânsito danado, você vai liberar do Rodízio? A gente estudou o impacto direitinho, hoje você tem mais ou menos 200 mil motoristas de Uber que estão 100% ativos, porque nós não vamos liberar do Rodízio o cara que faz Uber só uma vez por semana. Tem que ser, senão todo mundo virar Uber e ninguém tem mais Rodízio. Eu ia atrás do motor. Baixa o aplicativo. Você tem que ter critério. Qual que é o critério? A própria plataforma tem esses dados de quilometragem, de quantas viagens o cara faz. Você vai estabelecer um critério que é a pessoa que tem aquilo como renda principal. Isso vai dar, em média, 40 mil carros por dia dos 200 mil. sabe quantos são os veículos cadastrados na cidade de São Paulo? 9 milhões. Então 40 mil não é o que vai piorar o trânsito da cidade. Isso não vai ter esse impacto. Só que para a pessoa que é Uber, isso vai fazer toda a diferença. Porque é um dia da semana que ele fica sem trabalhar, dá quatro dias no mês, no fim do mês isso fecha. Então eu assumi esse compromisso e eu vou liberar. Os taxistas, eu tive essa semana no Sindicato dos Taxistas Autônomos conversando com as lideranças que me apresentaram uma pauta de reivindicação e eu assumi o compromisso com eles. Tem um problema gigante de transferência de Alvará, que não estão conseguindo, estão dizendo o Ricardo Nunes só quer fazer até abril, sendo que São Paulo tem uma lei que pode permitir fazer isso. Eu falei que eu vou cumprir essa lei e vai continuar garantindo a transferência de Alvará. Outro ponto é publicidade nos carros. Ela está vetada sem ter nenhuma razão de estar vetada. você pega um taxista poder botar no vidro de trás do carro dele uma publicidade. Isso tem no mundo inteiro. Tem no mundo todo. Vai para Nova York e você vai ver isso. E esse cara vai tirar um a mais no final do mês que vai ajudar. Às vezes é o remédio na farmácia, às vezes é a conta de luz, às vezes é um recurso que faz a diferença. Principalmente porque é pai, mãe, que o gasto é brabo na família. Outro compromisso que eu assumi com os taxistas, porque tinha se criado aqui um SP Taxi, né? Porque assim, cara, não existe. Na prática não funcionou. Ele não vingou. Não vingou. Não vingou. Então você tem que ter um negócio conversado com a categoria dos taxistas que funcione de verdade. E outra demanda que eles me apresentaram foi poder liberar o corredor sem passageiro. Porque hoje o corredor só pode com passageiro. Eu já mandei minha equipe estudar 100%. Não tendo impacto isso na velocidade dos ônibus, eu também vou garantir esse atendimento. Porque eu acho, cara, quem trabalha no trânsito o dia inteiro, com esse trânsito louco de São Paulo, tem que ser olhado pela prefeitura. E tem que ser olhado, hoje é olhado só na hora que a multa chega, né? É. E muitas vezes desse jeito que você falou, sem critério. Tem que ser olhado para que a pessoa também possa trabalhar em melhores condições. Eu preciso fazer uma pergunta aqui que está na rádio ainda. É o seguinte, a gente tem já os eleitores do Nunes que vão votar no Nunes, temos os eleitores do Boulos que vão votar no Boulos. Temos alguns eleitores para se disputar. os eleitores do Pablo Marçal. Temos os indecisos, temos os que justificaram no primeiro turno, seja pelo aplicativo, não estava em São Paulo e teve alguns que não quiseram sair de casa para votar. Como convencer desde o público, desde os que votaram para o nosso Pablo Marçal. Os adversários, né? Os adversários, né? Os adversários, né? Para o Nunes não, porque já tem o público dele. Mas para o Pablo Marçal, os indecisos, como convencer em votar para o Boulos? Deixa eu te falar, Beb. 70% da cidade votou para mudar. O Nunes teve 29%, empatado comigo no primeiro turno. Aliás, as pessoas que votaram 13, achando que era o meu número por causa do PT, porque o Lula está me apoiando, se somasse quem votou 13, foi 48 mil pessoas que votaram 13 e acabaram anulando querendo votar em mim. E quando vota 13? O que acontece? Da Nuno. Não vai para ninguém. Porque meu número é 50. Sim. Então, o que aconteceu? Se esses votos tivessem sido computados corretos, eu teria ficado na frente do Nunes no primeiro turno, porque a diferença foi de 20 e poucos mil votos e 48 mil pessoas votaram errado. Então, gente, você que está assistindo... 48 mil? 48 mil. Os candidatos do TRE. Você que está assistindo e quer mudança em São Paulo, é 50. Não vai errar na hora da urna, não. Porque vai direto por causa do Lula, né? É, as pessoas vão e falam que o Lula está pensando e às vezes a pessoa vai no automático. Vai no automático. Então, o que é importante? 71% votou pela mudança. A mudança nesse segundo turno é a minha candidatura. Eu estou dialogando com todo mundo. E quer que eu te diga uma coisa? Até com quem votou no Nunes no primeiro turno. Teve várias pessoas que votaram no Nunes no primeiro turno e declararam voto em mim agora. Sabe por quê? Porque o primeiro turno foi aquela confusão tão grande. Cadeirada voando, do bicho pegando. Uma gritaria que não deu para discutir proposta. Uma vergonha. Uma vergonha. Agora, as pessoas estão podendo comparar melhor a proposta e tem gente que votou no Nunes no primeiro turno e está vindo votar na gente. Na Tabata. A Tabata e o Datena declararam apoio a mim. Agora, nesse segundo turno. E a maioria dos eleitores deles estão vindo com a gente. Ser somado a mais de 10%. E os eleitores do Marçal, eu tenho dialogado. Aliás, o Pablo Marçal fez uma provocação na rede social ontem desafiando eu e o Nunes para uma sabatina. Amanhã, né? Amanhã. Entrevista de emprego, né? Ele chamou de entrevista de emprego. Daquele jeito dele que ele fica provocando e tal. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na publicação dele e falei, topo. Cara, eu não tenho medo de dialogar com ninguém. Eu fui o cara que fui mais atacado no primeiro turno por ele. Até laudo falso dizendo que eu usava droga. Ele botou na véspera do primeiro turno. Só que eu não faço política com rancor, com ressentimento, né? Eu dialogo com ele. Chamei o Nunes para vários debates. Não foi. Dialogo com o povo no meio da rua, como estava hoje em São Miguel, como estava ontem no Jabaquara, como estava anteontem lá no Largo do Japonês, na Cachoeirinha. Eu não... Pra mim, eu acho que um político tem esse dever. Não é nem, ai, que mérito, como o cara é fono. Não, não é isso, não. É um dever. Se o cara quer servir a sociedade, ele tem que dar a cara a tapa e estar de peito aberto. Então eu vou amanhã, meio-dia, pra quem está ouvindo, quiser assistir, vai ser ao vivo no YouTube, no Instagram, eu vou fazer esse diálogo com o Marçal. Ele chamou o Nunes também, até na convocação dele está aí o Nunes, mas o Nunes já disse que não vai. Porque o Nunes, né, acho que até pra sair de baixo da cama, ele treme um pouquinho. O cara, esse tem um medo no debate, que é gaguejando, que eu falei, vai abrir o sigilo ou não vai? Até derrubou papel no chão. Rapaz, né, tenha firmeza, tenha pulso. Eu sou filho de uma mãe paraibana de Campina Grande que me ensinou que você tem que ter firmeza. A pessoa pode concordar ou não concordar com você, mas tenha coragem, é o mínimo. Então, eu acho que dá pra dialogar com muitos eleitores do Marçal. Eu tenho ouvido que muitos eleitores do Marçal vão votar nulo. De muitos que eu converso na rua, tem uns que até falaram eu vou apertar 28, que era o número do Marçal. É o que eu tenho, estou falando do que eu tenho ouvido na rua nos últimos dias. Que muitos vão por esse caminho, mas tem alguns, por exemplo, sabe com um público que o Marçal ganhou muito voto? E que muitos agora, eu tenho conversado e estamos buscando trazer motoboy. Você acredita? Eu passava nas carreatas no primeiro turno na periferia e vários motoqueiros passavam provocando na minha carreta fazendo o símbolo do Marçal, né? O símbolo da Metropolitana. Não sei se era do Marçal ou da Metropolitana. É o M. O Marçal copiou o nosso M. É isso aqui, hein? Na verdade, não era o Marçal, era a Metropolitana. E aí, aí eu fui conversar com os caras. Fui nos espaços, em pontos de apoio e eles fizeram uma reivindicação que eu atendi. Sabe o que os motoboys falaram pra mim? Falaram, uma coisa que a gente sofre, além das faixas de moto, que é importante, que eu vou fazer. Esse é um ponto, cara, uma das poucas coisas boas que o Ricardo Nunes fez foi a faixa azul. Eu acho que isso é correto, isso dá segurança no trânsito, isso dá segurança pro motoboy. E eu não tenho problema de reconhecer que um adversário meu acertou, cara. Não pode ser esse fla-flu, ah, porque tudo que ele fez é ruim. Não, eu acho que ele acertou nisso e eu assumi o compromisso. Vou manter e ampliar, fazer mais. É assim que tem que ser, você tem que fazer política de um jeito civilizado. Mas o que eles me pediram, os motoboys, foi, ó, faz ponto de apoio. Cara, a gente não tem lugar pra carregar celular, não tem lugar pra usar o banheiro, precisa ficar se humilhando em comércio pra usar o banheiro, pra tomar uma água, pra comer, pra dar uma descansada no meio do expediente. O cara fica 24 por 48 na rua, trabalhando naquele estresse. e eu assumi o compromisso de fazer em todos os bairros de São Paulo, os distritos que chama, são 96 distritos, São Paulo é dividida formalmente, vou fazer 96 pontos de apoio pros trabalhadores de aplicativo em São Paulo, voltado pros motoboys, pra conseguirem ter esse espaço. Então, assim, e por causa dessa proposta, muitos, é, tão vindo votar na gente. Então, eu acredito de verdade, Beb, que dá pra, dá pra virar esse jogo, dá pra gente ganhar essa eleição no segundo turno. Eu tô convencido disso, pra te dizer a verdade. Eu acredito que segunda-feira, se vocês me convidarem, eu vou vir aqui, na Metropolitana, como o próximo prefeito de São Paulo já eleito. Ah, é! Vamos pro break, a gente continua no canal Chupim do YouTube, e daqui a pouquinho já voltamos na rádio pra aproveitar bem aqui, hoje, o Guilherme Boulos, e falar de São Paulo, né? Essa cidade que a gente ama, essa cidade que a gente quer ver cada dia melhor, né? E a gente quer ouvir as propostas. Então, vamos lá, a gente volta já já. Beb, pode ser deselegante agora no intervalo? Tem que comer no banheiro rapidinho. Tem, 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 tem. Falando em banheiro pra motoboy, aperte o bote a boi aqui. Boulos vai, Boulos vai fazer um pibizinho. Número um, número dois. Eu acho que ele vai dar um tic-zac e segurar a massa. Muito bem. Ah, legal a gente ouvir, que pena que o Nunes não veio. O Nunes não... Seria super importante. É muito importante, porque a gente tá falando de São Paulo, a gente tá falando da nossa cidade, que é a cidade que move o Brasil, gente. É aqui a plataforma da América Latina, se você pensar. A América Latina, querendo ou não, ela tem um giro em função de São Paulo. Exatamente. É um negócio muito maluco. É muito maior do que muita gente imagina. Exatamente. Por isso que o voto tem que ser muito consciente. Como é importante votar. Exatamente. Ir votar é muito importante. Exatamente, gente. Ô, Totozinho, enquanto o Boulos não vem, eu queria que você falasse um pouquinho do rock, tadinho, o rock do Silvio Santos, cara. Ele não está bem, gente. Ele tá bem debilitado, ele tá na UTI. Que judiação. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho. A esposa dele conversou com a coluna da Contigo, do Gabriel Pellini, falou o seguinte, ó, ele está internado, tem quatro semanas que ele está na UTI. O caso dele foi desnutrição. Ele estava em casa muito debilitado. Não estava mais querendo se alimentar. Estava difícil pra ele comer, pra ele tomar os medicamentos. Então foi preciso internar e logo eles viram que o caso dele era de UTI, tá? Por causa da idade almoçada. Será que tem a ver com a morte do Silvio Santos também? Uma depressão? Eu acho que é a bala. Eu não duvido. É. Eu não duvido até porque... O Silvio Santos era proteger muito o rock, né? E esses dois eram colados. em todos os sentidos. Era uma relação. O Silvio colocava o pé na emissora, ele estava ao lado sempre. Era uma família, né? É. Era quase uma questão de família mesmo. Então, que ele se recupere, que ele fique bem. Ela disse que ele está estável no momento, que os resultados são mais positivos e que não vê a hora deles voltarem para casa. Se é uma desnutrição, graças a Deus, ele se recupera. É mais fácil, né? É mais fácil. Mas a idade exige muito cuidado. Quantos anos o rock tá? 87. 87. 87. 87 anos, né? 87 anos. É um patrimônio do SBT, né? Exato. É um patrimônio do SBT. E tem alguns que... É bem bacana de falar, viu? Sim. Tem uma chorinha. Energia positiva para o rock. Rock é! E melhora a rock. Vamos voltar aqui com o Guilherme Boulos. Tô de volta. Tô de volta. Após o pipi. É. Então, gente, pelo tempo foi o número um. Foi o número um. Foi o número um. Não coloque essa suspeita. A emissora agradece. Tô quieto. Eu tava dando uma olhadinha no seu plano de governo e eu vi que você tem umas propostas bem interessantes sobre a defesa e proteção animal. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Posso sim, Camila. Primeiro, eu tenho um gatinho e uma cachorrinha em casa. O Mafalda e a Amora. O Mafalda foi adotado por uma das minhas filhas e tem uma relação com várias entidades de proteção animal. Cara, um dos maiores problemas que a gente tem hoje em São Paulo é maltrato e abandono de animais. Muitos. Cães e gatos, principalmente, que aí ficam na rua, aí sofrem maltrato. Então, uma coisa que eu decidi criar, várias entidades já fazem isso, só que elas fazem por conta própria. Não tem apoio da prefeitura. É o maior programa de adoção de animais da América Latina. Então, a prefeitura entrar, ajudar essas entidades, a própria prefeitura também construir o seu próprio serviço, integrar tudo isso e você criar o estímulo para que as pessoas, em vez de comprar, adotem um animal. Então, eu vou criar esse plano junto com vários protetores e protetoras de animais da cidade de São Paulo com quem eu já conversei. Segundo, eu falei para vocês, eu tenho um gatinho e uma cachorra. Eu sou deputado federal. Então, o meu salário permite que se a minha cachorrinha precisa de uma vacina, eu vou lá perto de casa, num veterinário e pago. Se precisa castração, eu vou lá e pago. Se precisa de um remédio veterinário, eu vou lá e pago. Só que uma parte importante das famílias de São Paulo não tem isso. Então, hoje a gente só tem quatro hospitais veterinários municipais em São Paulo. Nós vamos dobrar para oito hospitais municipais veterinários e fazer campanhas de castração de animais e nesses hospitais fazer distribuição de medicamentos veterinários também para esses animais. Ou seja, você ao mesmo tempo estimular a adoção, combater o maltrato e dar melhores condições para as pessoas que têm menos recursos poderem cuidar dos seus animais. Muito bem. Muito bem. Tutuzinho. Eu quero falar sobre as mulheres da cidade de São Paulo, pensando em todos os âmbitos possíveis, no sentido da mulher que precisa dona de casa, cuida dos filhos, que tem que marcar uma consulta médica, da questão da violência também, que a gente sabe que é um problema muito grande da cidade. Esse suporte, então, o que você coloca de propostas para as mulheres que moram na cidade de São Paulo? Tutu, começando por essa parte da violência contra a mulher que aumentou muito em São Paulo. Demais. Cara, essa é uma coisa inadmissível, sabe? você não ter uma política forte para poder proteger as mulheres da cidade. E tem muita covardia. Tem muita gente, muito cara que não tem... Muita gente maldosa. É, que não tem, assim, não tem limite, não tem princípio. Ainda mais quando bebe, vai lá e agride. Ele acha que a mulher é propriedade dele e que ele tem que mandar e que se ela não fizer o que ele quer, ele tem o direito de ir lá e agredir. Isso é inaceitável. Isso é uma visão de mundo, assim, não digo nem ultrapassada porque ela nunca deveria ter existido. Mas em 2024 você ter isso aí numa cidade como São Paulo não dá. O que eu vou fazer? Já existe um destacamento da GCM, do chamado Patrulha Maria da Penha. São guardas, mulheres, mas também guardas homens, que o papel deles é fazer, acompanhar medidas protetivas, mulheres que conseguiram as medidas contra os seus agressores, mas também prevenir e combater a violência contra a mulher. Qual o problema? Essa patrulha hoje tem poucos recursos, poucas viaturas e ela está concentrada no centro da cidade. Então imagina, alguém que é morador de Parelheiros, lá no fundão da Zona Sul. Alguém que é morador do Morro Doce, foi citado aqui, lá no extremo da Noroeste. Alguém que é morador da cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste. Moradora. Liga para a Patrulha Maria da Penha, até sair daqui do centro e chegar lá, já aconteceu o pior. Infelizmente aconteceu. Já aconteceu o pior. É um seguindo, né? Então, nós temos que botar a Patrulha Maria da Penha é o que eu vou fazer em todos os bairros. Inclusive, e recado seja dado, lá em Interlagos, onde mora o Ricardo Nunes, que está precisando ter a Patrulha Maria da Penha lá. Né? Então, eu acho que o prefeito de São Paulo tem que dar exemplo no combate à violência contra a mulher. Só que, só, a Patrulha, tudo bem, a Patrulha vai apagar o fogo ali na hora, vamos dizer assim. Só que isso não resolve. Sabe o que eu ouvi de várias mulheres? Eu visitei nessa campanha entidades de mulheres vítimas de violência que se organizaram para combater. Elas falaram o seguinte, sabe por que muitas vezes uma mulher acaba continuando no casamento com o agressor? Porque ela não tem para onde ir com os filhos, cara. A casa está no nome do agressor, ela tem os filhos, e aí ela fica nesse relacionamento tóxico por falta de opção. E aí vem alguém com preconceito e fala, ah, ela gosta. Não é nada disso não, cara, ela não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então, o que a gente vai criar e fortalecer em São Paulo? As casas-abrigo. Já existem várias cidades do mundo, tem até filme, série dos Estados Unidos que mostra as casas-abrigo quando tem violência contra a mulher, que são casas de passagem, em que a mulher, na situação de emergência, vai para essa casa com os filhos. É como se fosse um hotel social, um espaço que ela possa ficar com os filhos para se proteger por um tempo que for necessário. E eu, como deputado federal, aproveito uma lei que eu tenho orgulho, eu fui vice-presidente da comissão que recriou Minha Casa Minha Vida. E aí eu botei uma emenda que virou lei no ano passado, que é a seguinte. já existia prioridades no programa. Então, por exemplo, se a pessoa está em área de risco, ela vai entrar na frente e na fila para Minha Casa Minha Vida. Se ela está morando na rua, se ela tem uma deficiência, ela vai entrar na frente. Eu incluí nas prioridades mulheres vítimas de violência. Porque aí, essa mulher, podendo ter a casa própria dela, você rompe o ciclo da violência. Então, é essa política integrada que eu vou fazer em São Paulo. Desde a Patrulha Maria da PEM, todos os bairros, para poder proteger ela na hora que acontece a agressão, para evitar a agressão, até depois o sistema de casas de passagem, casas de abrigo e também garantir a moradia para que essa mulher possa ter a sua própria casa e se livre da violência. Então, esse é um tema que eu vou pegar pesado. Eu trouxe a Marta de vice. Foi uma mulher prefeita que fez CEL, que fez Bilhete Único, que fez um montão de coisa. E ela me chamou e falou, Boulos, eu topei ser sua vice. Porque alguém, pensa bem, alguém que já foi prefeita topar ser vice, não é muito fácil. E ela estava com o Nunes, né? É, ela rompeu com o Nunes quando o Nunes fez a aliança com o Bolsonaro. O Nunes se juntou com o Bolsonaro, ela era contra e falou, não, não vou ficar mais. Aí foi quando eu e o Lula fomos convidar ela para ser minha vice e ela topou. Mas ela teve uma conversa comigo, ela falou, Boulos, eu topo, quero te ajudar, acredito em você, acredito no seu projeto, só que eu quero pedir que tenha participação feminina no governo. E aí eu fiz um compromisso com ela e com as mulheres de que pela primeira vez na história de São Paulo, pelo menos metade das secretarias vai ser comandada por mulheres. metade do meu governo vai ser de secretária às mulheres. Porque a gente não pode ficar falando só do problema da violência, lógico, nós temos que ter uma política, mas nós temos que pensar também como valorizar mais a presença das mulheres e os espaços das mulheres na cidade. Nada como ter mulheres no governo também fazendo essa condução. Boa. A gente volta para a rádio daqui a 1 minuto e 16 segundos. Mais uma vez, a gente pede para você se inscrever no nosso canal, curtir a nossa transmissão. Ali você se inscreve, depois no outro canto você deixa um like, baixa um pouquinho o chat aí, deixa o like na nossa transmissão que é muito importante para esse programa cada vez chegar mais longe, tá bom? Assim. Perguntas aqui, assim que a gente vai voltar para a rádio, quem vai fazer pergunta é o Bartô e depois a gente vai fazer uma pergunta do público aqui também, tá bom? Hoje Guilherme Boulos aqui, a gente tem que dar aquela enrolada porque faltam 35 segundos. 35 segundos. 32 segundos. O pior seria se faltassem 50 segundos. Ia ser mais simbólico, 50 segundos. no debate sobrar tempo, não é verdade. Exatamente. A gente fez questão de fazer as duas horas de programa para a gente poder realmente se aprofundar, se aprofundar, bem para São Paulo, gente. E eu adoro essa diferença da direita com a esquerda de cada um colocar suas ideias e de repente até juntá-las, né? Vamos lá. Voltamos aqui na Metropolitana, até as 8 horas da noite tem o Chupim, ao vivasso aqui, hoje Guilherme Boulos, candidato ao PSOL pela Prefeitura de São Paulo. Gente, Domingão é dia de votar, é dia de ir para a urna. Dia de ir para a urna. Opa! Bartosinho pergunta. Querido Guilherme, as pessoas não falaram nesse debate, pelo menos eu não senti que falaram com certa profundidade sobre o lixo de São Paulo. O lixo de São Paulo hoje é uma das maiores rendas, se fosse pensar, se ele fosse reciclado, e tem um outro agravante, que já estão jogando o lixo de São Paulo em cidades vizinhas, porque já não se tem mais o aterro. o que fazer com o lixo de São Paulo? Bartô, primeiro, isso é muito importante, cara. Hoje você tem uma terra em Caieiras, que é um dos principais que está pegando o lixo de São Paulo. Você tem uma terra em São Mateus, na Zona Leste. Cara, assim, é de uma insanidade. Pensa bem, hoje São Paulo enterra 98% do lixo. 98%. Você pega todas as grandes cidades do mundo, não tem nenhuma que esteja com um nível tão baixo de reciclagem. Sendo que, você tem todas as condições de ter uma política que ganha o meio ambiente e ganha a cidade. Como? Se você investir pesado na reciclagem e na compostagem, até para explicar para quem está ouvindo a gente, o lixo é feito de três coisas. É feito de orgânico, que é o resto de comida e não sei o quê. Esse lixo orgânico, se você separar direitinho, ele vai para compostagem. A compostagem, tem os pátios de compostagem, o que ele vira? Ele vira adubo, ele vira coisas que vão depois para a agricultura, vira fertilizante, que a prefeitura pode vender, inclusive, e tirar recursos com isso. Isso é uma parte. Depois, tem o rejeito. O que é o rejeito? É aquele que não tem jeito mesmo, não serve, não é reciclável, nem é orgânico. Esse você tem que encontrar uma solução, sei lá, próprio aterro ou outro tipo de solução, mas é uma minoria. E tem o reciclável, que é aquele que você, seja o plástico e outros, que você vai chegar e dar um outro uso, vidro, e por aí vai. E gera grana. O que você faz? Ele gera grana. Hoje, quando você enterra os três, como se tudo fosse rejeito, qual é o resultado? A cidade perde dinheiro e ganha em aquecimento global. porque pouca gente sabe, mas os aterros sanitários emitem gás metano e o gás metano é um dos mais danosos para o aquecimento global. Então, quando tem mudança climática, não sei o quê, vamos pensar nisso. É o lixo que foi enterrado também que está ajudando a produzir aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar e apoiar 96 cooperativas de catadores de reciclagem. Por que 96? Não é porque é cabalístico, é porque tem 96 distritos em São Paulo. 96 cooperativas de reciclagem que vão fazer a coleta seletiva porta a porta. Porque pensa, um morador de qualquer região da cidade, ele fala, porra, se eu tiver que separar o lixo, ainda levar para um lugar, desestimula. Exato. Ele tem que ter a garantia da mesma forma que passa o caminhão de lixo terça, quinta e sábado ou então segunda, quarta e sexta, dependendo do lugar da cidade, ele tem que saber quando passa o reciclável. Hoje, a coleta seletiva porta a porta, que é essa que passa, não tem em todos os distritos e em todas as ruas de São Paulo. Então, ela tem que ter em parceria com as cooperativas de catadores. Porque aí você vai estar também dando grana para aquela pessoa que hoje, às vezes, está morando na rua, os catadores, ou que está numa situação precária, você vai erguer essa pessoa, combater a desigualdade e, ao mesmo tempo, melhorar o meio ambiente da cidade. E tem uma que é de compostagem, cara, sim, pega resíduo das feiras ou de poda de árvore. Bem que poda está mal porque a prefeitura nem fazendo está. Mas, pega isso aí. isso já é... Você não precisa separar. Aquilo já é orgânico puro. Aquilo era para ir para um pátio de compostagem, virar fertilizante e levar dinheiro. Sabe o que está fazendo hoje na gestão do Ricardo Nunes? A prefeitura paga uma empresa para poder enterrar. Você fala, gente, onde já se viu isso? É muita ineficiência. Ou, às vezes, é coisa pior. Porque o que tem tido muito nesse governo é denúncia de que a empresa é de um amigo, aí você paga um a mais, aí ajuda. deu 50 milhões em obra sem licitação para o compadre, para o padrinho da filha, né? Tem várias coisas que a gente foi denunciando nesse processo todo que são... Quando a coisa é mal explicada, quando não tem uma razão, é que... É que tem uma razão. Só que a razão não pode ser dita por quem está lá. Então, nós vamos fazer de forma muito transparente esse processo de universalizar a coleta seletiva na cidade inteira e garantir que até o fim do meu governo, São Paulo esteja como a maior cidade da América Latina em reciclagem e compostagem. Mais perguntas aqui para o Guilherme Boulos. Agora, eu prometi que ia ler uma pergunta aqui. Vou ler do Ale Alele. Concessão do mercado municipal de Santo Amaro está péssima. Lojas falindo e a prefeitura não faz nada. Você tem algum projeto para essas concessões que deram errado? Tenho sim, Ale. E não é só do mercado de Santo Amaro, não. São várias. Porque assim, cara, eu não sou contra a prefeitura trabalhar em parceria com a empresa se a empresa fizer o trabalho dela e cumprir o contrato. Está ok. Pelo contrário. Isso aí nós vamos fortalecer. Se a iniciativa privada cumprir o contrato, como muitos cumprem, está tudo certo. O problema é quando você faz uma privatização, uma concessão e os caras não cumprem. É o caso da Enel, por exemplo. É o caso de vários mercados que houve a concessão. E o caso mais gritante na cidade de São Paulo, sabe qual é? Cemitérios. Eu não sei se isso chega aqui para vocês, pelos ouvintes, cara, mas chega para mim em todo lugar. Sabe o que aconteceu? Está acontecendo o seguinte. O Ricardo Nunes privatizou todos os cemitérios de São Paulo. E aí, cara, na hora que a dor da pessoa é maior, que ela perdeu um ente querido, aparece os abutres como uma indústria da morte cobrando. Semana passada morreu na Zona Leste uma menina de 23 anos. Gravou pneumonia e tal. Ela demorou três dias para ser enterrada porque a família dela não tinha 750 reais que era do caixão social. Era uma família muito pobre, não tinha três dias. Eu vi isso. Você viu? Saiu a matéria na reportagem? Eu vi isso que a minha tia foi enterrada e eu acompanhei um caso desse do lado. É isso. Foi exatamente isso no cemitério aqui da Consolação. Cara, esse foi no cemitério da Vila Formosa. Resultado, o pôr enterrou depois de três dias e o corpo não foi lavado e não foi maquiado porque a empresa cobrou a mais para isso. Ai, que horror. Teve uma família que isso foi começo desse ano, esse caso também saiu muito na imprensa, o SPTV e tal, que teve que fazer a missa, a oração na porta do cemitério porque a concessionária cobrou quinhentos e tantos reais para poder usar a capela. Nossa. Cara, assim, é desumano. Isso não é, não importa se a pessoa é de esquerda, de direita, de centro, do que ela for, basta ter humanidade e coração para não aceitar um negócio desse. Eu perguntei para o Ricardo Nunes várias vezes no debate, falei, cara, você não se arrepende? Você não errou? Ele é arrogante, ele nunca responde, ele não reconhece nenhum erro, para ele ele fez tudo certo e os outros é que erram, sempre joga a responsabilidade no outro. Eu assumi o compromisso, essa eu vou revogar, essa eu vou revogar com gosto, chegando lá de a primeiro dinheiro, pegar a caneta e falar, acabou, podem ir para a justiça, podem buscar o direito de vocês, mas eu vou ficar do lado da população de São Paulo que está sofrendo na pior hora, esse é o papel de um prefeito. Então assim, empresa que trabalhar direito, cumprir o contrato, eu vou tratar perfeitamente. Agora, empresa que usa a prefeitura e portanto, o serviço para a população só para encher o bolso e humilha as pessoas, isso eu não vou aceitar. Seja em mercado, seja nos cemitérios, seja em qualquer parte, porque, cara, é papel de um prefeito, um prefeito é eleito para quê? Para defender a população. Quem que é o manda no prefeito? Ou deveria ser assim, né? É quem elege. Aí você entra lá para defender outros interesses do amigo, da empresa que não sei o quê, de quem financiou tua campanha e faz isso, aí dá numa coisa dessa. Então, eu compartilho da indignação aí do Alê, do ouvinte e ele pode contar conosco porque eu vou fiscalizar em cima todos os serviços. Falamos de segurança, falamos de educação, falamos de muita coisa, mas ainda não falamos em saúde e eu guardei esta última pergunta então para a saúde. Guilherme Boulos, no âmbito da saúde, você tem um projeto do Poupa Tempo da Saúde. O que estaria disponível para a população nesses centros de atendimento e quais as regiões que receberiam essas unidades? Muito bom, Bebi. Um dos maiores problemas que eu ouvi andando nas ruas de São Paulo foi fila, fila do SUS, fila de exame e de consulta com especialista principalmente. Tem vários problemas, quem está ouvindo sabe disso. Uma pessoa que vai, você que está ouvindo, que precisa de um remédio num posto de saúde num UBS, você encontra? Boa parte das pessoas não encontra. Esses dias está faltando até remédio para pressão, remédio simples, hipertensão e tal. Problema de falta de médico, geral, tempo de espera em UPA, geral, mas os principais, isso os dados mostram também, a população sabe e os dados mostram, é tempo de espera para consulta e exame. Então, o Poupa Tempo da Saúde vai vir para resolver esse problema. Meus pais são médicos do SUS há mais de 40 anos e me ensinaram desde moleque em casa, a gente conversava muito, eles falavam, um exame feito na hora certa salva a vida. Uma consulta feita na hora certa salva uma vida. Às vezes é uma questão de tempo. Um menino lá em São Mateus, um menino, um moço já, falou para mim numa das atividades que eu fiz, ele falou, Boulos, a gente estava falando de hospital de câncer, falou, cara, minha mãe teve um diagnóstico de câncer e precisava fazer a biópsia para poder comprovar, ter a certeza se era maligno, se era berígnio e tal. Quando a prefeitura ligou quatro meses depois para fazer a biópsia, ela tinha morrido. Foi por ouvir tantas histórias como essa que eu decidi fazer o poupa-tempo da saúde. Foi negligência pelo Estado. Foi negligência. Então, o que vai ser? Vai ser um centro, como se fosse um hospital, mas vai ter só consulta com especialista e exame. Então vai ter uma ala com todo tipo de exame. Desde ressonância magnética, tomografia, mamografia, endoscopia, raio-x, todos, de todas as áreas. No mesmo prédio que a consulta, porque esse é outro ponto. Hoje a população às vezes é feita de ping-pong. Vai, volta, vai, volta. Joga a sua consulta, é lá no Tatuapé, seu exame, é em Santo Amaro, você mora na Zona Norte, peraí. Você tem que ter perto da sua casa a possibilidade de fazer. Então, vai ter no mesmo prédio exames laboratoriais, todo tipo, e consulta com especialista, ortopedista, cardiologista, ginecologista, neurologista, que tá faltando muito, psiquiatra, pediatra, vai tá tudo ali nesse prédio que é o Poupa Tempo da Saúde. Certo? Onde vai ter? Nós vamos fazer 16 na cidade de São Paulo. Ah, mas por que 16 e não 50? Primeiro porque a gente fez o cálculo do que dá pra pagar. também, eu não vou sair fazendo, ah, vou fazer, não. Isso aí, promessinha de tempo de eleição, nós queremos fazer um negócio que pare em pé, que a prefeitura tenha dinheiro e que eu tenha condição de entregar pras pessoas e depois olhar no olho das pessoas que votaram em mim e de quem não votou também e falar, eu prometi, eu fiz. E segundo porque a gente mapeou as regiões com maior fila na cidade. Então, vou dar um exemplo. Lá na Zona Sul, uma região que eu vou fazer poupar tempo da saúde é o Capão Redondo. Sabe por quê? A população do Capão que é grande, não tem hospital lá. Você tem o hospital do Campo Limpo de um lado e o hospital da Mboi Mirim do outro. O Capão tá no meio. O que acontece hoje? A população do Capão, uma parte vai pro Campo Limpo, outra parte pra Mboi que já tá saturado esses hospitais, é pior, enche muito e o Capão não tem. Então, vai ter um poupar tempo da saúde no Capão. Grajaú e Parelheiros, que é uma região também muito populosa, Grajaú é o bairro mais populoso na Zona Sul, vai ter. Cidade Ademar vai ter poupar tempo da saúde. Então, três dos dezesseis estão aí. Perus na Noroeste tem o mesmo problema que o Capão. Perus não tem hospital, quem é de Perus tem que ir pro hospital de Taipas, que já tá lotado, ou ir pro hospital da Brasilândia lá embaixo, que também já nasceu, é mais recente, o Haddad que fez ele, mas é um hospital que já tá muito lotado também. Então, nós vamos fazer em Perus e na região Brasilândia, pra aqueles lados ali, também vai ter poupar tempo da saúde. Pra dar exemplos, eu não vou citar os dezesseis aqui porque não daria nem no nosso tempo, eu tô dando alguns exemplos. Na Zona Leste, vai ter poupar tempo da saúde ali na região de Sapopemba, Teotônio Vilela, porque precisa, tem demanda e é muito populosa. Vai ter poupar tempo da saúde na região de São Mateus, vai ter entre Cidade Tiradentes e Guaianazes, Cidade Tiradentes tem um hospital municipal, Guaianazes tem um estadual, mas ali é uma região muito populosa e precisa, a fila de exame e consulta lá é muito grande. Se você subir um pouquinho, vai ter no Itaim Paulista e Jardim Heleno, Itaim Paulista não tem um hospital e é uma região muito populosa. Então, de onde que a gente tirou isso? A gente tirou isso dos dados de onde tá a maior fila de exame e consulta. Lá em São Miguel, por exemplo, o Tide Setúbal, que é um hospital que precisa ter mais médico, porque não é só fazer coisa nova, você tem que melhorar o que já tem. Então, tem muitos hospitais que existem e que pegam o Hospital da Cachoeirinha. Falta médico. Então, é melhorar o que já tem, colocando mais médicos especialistas e criar o Poupa Tempo da Saúde nessas 16 regiões estratégicas. Fazendo isso, eu garanto, eu vou zerar a fila do SUS em São Paulo. Muita gente que olha pra mim e fala, ah, Boulos, olha Boulos e fala, ah, vai ser o prefeito da moradia, porque é uma pauta que eu sempre trabalhei minha vida toda. Vocês vão ver, porque eu tenho muita confiança que eu vou ganhar essa eleição no domingo, que depois de quatro anos, além de fazer pela moradia, porque eu acho que é importante, a casa é a base de uma dignidade de uma família, eu vou ser conhecido como prefeito da saúde em São Paulo. Pode acreditar. Boa. Boulos, temos um minuto e meio, quero que você aproveite esse um minuto e meio pra falar com os seus eleitores ou com os indecisos, enfim, por favor. Obrigado, Bebi. Quero agradecer a vocês aí, viu, pelo espaço, mais uma vez a Metropolitana e dizer o seguinte, cara, o que tá em jogo no domingo agora é a mudança. É São Paulo optar por um caminho, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Pensa o seguinte, você que tá ouvindo, você vai decidir os próximos quatro anos da cidade e você tem que estar seguro do seu voto. Você não pode votar porque, ah, não sei, eu acho que esse é o menos... não, pesquise. Eu só peço isso pra vocês, pesquise a história dos candidatos, quem tem envolvimento com falcatrua e quem não tem, quem se dispôs a abrir seu sigilo bancário de forma transparente e quem escondeu. O que eu peço pras pessoas é que pesquisem. Nós temos de um lado um cara que teve três anos e meio, cara, ele teve tempo, ele teve dinheiro, ele teve a chance e ele não entregou. O que eu tô pedindo pra você que tá escutando, é dê a chance. Dê a chance. E vai ver. E depois me cobre. Eu tô com muita vontade de fazer. E, assim, e de fazer do jeito certo, da maneira certa. É... e por isso eu quero pedir pra que você reflita com a sua família. Você que não votou em mim no primeiro turno, reflita com a sua família. Você tem dois dias pra isso. O que você quer pra cidade nos próximos quatro anos? E te peço do fundo do coração que chegue naquela urna, só vai estar você e ela. E eu espero te encontrar lá quando você apertar o 50. Vai vir minha foto, tá bonitinha a foto lá na urna, estilosa, que aperte o 50, confirma, depois vai vir aquele trulim lá do barulhinho da urna. Eu peço o seu voto no 50 domingo que vem. Obrigado pela oportunidade aqui na Metropolitana. Obrigado pra quem acompanhou a gente nesse trânsito caótico da cidade de São Paulo ou na sua casa. A minha luta, o meu propósito é justamente a gente poder ter uma cidade melhor daqui a quatro anos. Esse é o Guilherme Bolo, gente! Muito bem! Obrigado por assistir!